Então, você pode só ver o presente que você tem, o que você tem no coração. Se você não vê, você tem no coração, né? Aliás, eu vi hoje, eu vou ver o presente no coração disso. Quando eu faço isso, eu vejo que foi esse período. O que você levou a noção, ele é formou, né? É muito interessante o que eu, o Daniel, ele tem três anos. E depois da minha filha, até mais de nove anos, eu fiz um período de jogo, eu creio que eu falei de nós mesmos. É o amor de Deus, que eu estava na minha filha. E eu tive aquela criança para cantar para o final de semana, porque eu fui abandonar três dias por um homem ali, no meio da sua filha e tudo. E quando o conselho ficou, eu comentei com o meu esposo e e nós falamos que nós ficamos no final de semana, não é? Mas eu estou a ver o que parece. Para quem não tem que morrer. Algum homem está em escasidade. O que eles têm, tem que estar em cima da rotina. E ele é responsável por restauração de pessoas. Começou assim. Pessoas cuidando das pessoas. E aí, o brato da história se tornou o projeto de Samuel. Então, de momento, essas pessoas que tinham para ser cuidadas, paradas, emocionalmente, começaram as crianças, as crianças que estavam sendo apadronadas, ou mães que estavam tendo mães, com todas as idades que precisavam de algum comparo. E aí, começou então, começou um bom trabalho com as crianças, que hoje é o Brasil que está morrendo de maneira. Então, essas crianças foram sempre usando para serem cuidadas. Enquanto todo o movimento, por exemplo, muito surpresa para nós, muito surpresa para Deus, que já estava na planilha de abrir e desumbrar as crianças que estão perdidas. E daí, o Daniel, que foi uma das primeiras crianças, que foi uma das primeiras crianças, que foi uma das primeiras crianças, que chegaram ali, como um espírito que era lá, nos pôr as ruas, e a prescrição chegar à esquerda. Foi um passar-lhe. Foi uma manada na vida. E, na verdade, Daniel, sim, foram uma das crianças, que namoraram duas vezes a Samuel. E aí, o que foi, e a nós, o que foi, que era um dos que os passam de mim. Foi uma idiosidade de uma vida, que elas são os filhos, e os filhos, e os filhos, todas as crianças, elas foram todos os filhos, e as crianças, o que eles não eram de ver. Eu, deus, e todos os filhos, e não cuidar como beus e a maneira de haver paz. É assim, é assim, que não é isso. É assim, como mães, é assim, e se levou de Deus em placas, não é e de placas. E agora, o amor, a primeira vez, a primeira vez, a segunda vez. E no segundo dia que começou a me chamar de moralista, aí não tem como, né? E assim, o que leva a gente a pegar o amor é mais forte para isso do que eu fiz. Então, o que vem dizer aqui? A todo tempo eu toquei o teu texto no Rio de Janeiro, porque eu sei que ele está se cumpriu, e sei que foi Deus que colocou esse amor, que estava falando de brincar. Ah, hoje não sei o que indica, que eu vou ver aqui, a primeira vez, foi indica a todas as atribuições, mas trouxe algo novo para a nossa família, todas, quando eu me vejo, toda a potência da história, foi posto brincando. E foi muito interessante, as batatas do dia das crianças, que o rei posto falou agora, hoje nós somos todos crianças, porque isso nos viaja muito, então, a gente tem que dar toda atenção ao nosso filho. E nós passamos um dia, quando a vida é o dele com a namorada, e ali ficamos, e ele tocou tanto o nosso coração assim, um tempo o carro, ele voltando para casa, ele falou assim, mãe, fala com o pai, que eu amo isso, 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 e obrigado por isso, e o que faz isso, é que é Jesus, e eu vou visitar o nosso sangue, porque eu assisto o nosso filho, bem, estruturado, minha mãe teve seis filhos, três filhos, três filhos, porque quase todas as nossas famílias, todos os filhos, todos os filhos, do coração, e se ela pudesse abraçar o mundo todo, não podia ver uma criança, passando por uma apreensão, que ela quer ver no fracasso, e isso tem no nosso coração, esse amor de Deus, mesmo, que nos leva a pegar alguém, que não assiste, não conhece, não sabe esse tema, é uma inseguridade, como a conversão da Deus, bem, 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 não chorava, não sorria, não tinha expressão, hoje quando eu vejo ele conversando, contando história, e aquele caso todo, é o presente de Deus, é a milagre de Deus, que nos leva a arrumar, e depender se você tivesse algum problema, de Deus,